E aí, mano, cheguei atrasado, mas cheguei. Ericão, conta aí sobre como você vê o crescimento da IDM para hoje ser a FURIA. Já parou para pensar como foi a evolução da equipe e tem muito de você nessa equipe, essa história? É, então, como eu falei, eu fui o cara que meio que representou a ORG por muito tempo, então eu tenho, é inevitável eu ter um carinho enorme pela IDM por todo mundo que está lá hoje na FURIA. Então, tipo, principalmente eu, o Iago e o Luan, a gente que tocava aqui em São Paulo, a gente passou por muita coisa, assim. Tipo, eu e o Iago a gente brigou muito, muito. De tipo assim... É mesmo? É. Por quê? Porque o Iago é um cara difícil de personalidade forte, eu sou um cara difícil de personalidade forte. E às vezes a gente tinha opiniões divergentes e batia a cabeça, saca? Mas o Iago é um cara... E o Luan também são caras que só queriam o bem da ORG, então assim, ficava muito fácil. A gente tretava, passava cinco minutos e estava tudo bem, saca? Tipo, e eu tenho uma amizade muito grande com eles até hoje, assim. O Samuel também, nossa, como eu gosto do Samuel. Um cara absurdo. Você conheceu o André? Conheci, o André morou com a gente. É, pra quem não lembra, o André, ele era um dos ADMs barra fundadores. Fundadores, ó. E ele veio a falecer, inclusive, né? Logo depois que... Que a gente subiu. A IDM subiu, né? A IDM chegou no CBLOL e teve... A gente conseguiu dar essa felicidade pra ele, dele ver o time que ele criou. Porque, se eu não me engano, porque eu não tava na criação, né? O time de esportes foi ideia do André. Sim, eu sei dessa história. É, e quem trouxe os investidores da galera do pôquer e tal, que veio pra investir na IDM, foi o André. Ele que era amigo dos caras, né? Ele era amigo do Gordinho, que é o Edu. Então, foi ele que fez essa ponte dos investidores com o time. Então, se não fosse o André, nada disso teria acontecido. E o André era um cara muito foda. Tipo... Também é um cara de um coração enorme, assim. Enorme, enorme, enorme. Morreu, sei lá, acho que na segunda semana do CBLOL. Foi muito recente, assim. Sim, ele tava internado há um tempo, né? É, ele tinha saído da Jh, ele tinha ido, se não me engano, pra casa dos pais. Aí ele foi internado. Eu não lembro a história direito. Mas ele tava na Jh, foi pra casa do pai dele, se não me engano. E aí ele teve algumas complicações no hospital e acabou falecendo. Mas... Fala. Foi um cara muito importante pra gente, assim. E como o Guerra falou, né? Essa história toda, EDM, Uppercut e Fúria, tem muito da sua marca ali, né? Tem. Tipo, a Fúria como é hoje, você acredita muito, né? Você e, claro, essas outras pessoas, mas a sua trajetória formou muito do que é a Fúria. Isso pode até traçar um novo caminho, uma nova história, mas a Fúria hoje em dia tem muito de você, né? É, eu acho que a Fúria talvez já tenha diluído um pouco da minha marca, assim, porque é uma org grande que já chega com o estilo deles, né? Digamos assim. Mas até a, sei lá, a venda recente, digamos assim, basicamente, assim, tudo passava na minha mão. Então eu tenho uma marca bem significativa nesse time. Seja um esperto, não é mesmo? Pronto para voar ao seu lado! Em batalha, nós as venhoceremos. Conheça o Tear, seja a pedra.